Pera, pera, operando. Agora pode. Tá gravando? Tô gravando. Então vamos lá. Você tem que contar a historinha, vai ficar legal. Aqui, essa é a Josiane, agora vestida de chavante. Isso, ela pega o abajur. Gigante. Gigante. Gigante, EFG. Vê se ele pega o abajur gigante. Agora o Doug. O Doug vermelho. O Doug vermelho pega os óculos... Coloridos. E pega os óculos coloridos. Beleza, agora vamos lá. Mas ele pega os óculos coloridos em cima da arca, né? Sim, sim. Agora vamos lá. É a Chanel. Aqui. Isso, a Chanel rege a... Conversa com a esponja. Aqui. Com a esponja cardicista. Da sua mãe, já foi? Isso, a da... Da minha mãe. Agora, deixa eu ver. Meu pai. Meu pai amoroso. Aqui. O週 petais. É o V... Obrigado. Transparente. Isso da minha mãe. agora o Wolverine. Deado transparente perto do cão. Já foi? Isso, já foi. Agora, vamos ver. O Wolverine queimado. Isso, o Wolverine queimado. Pega a lanterna IJKL Vestida de Chavante, né? Vestida de Chavante. Então, um VWX subiu. Agora, IJKL essa lurdinha pega o... Ah não, é só pra terminar isso daqui. Parou de gravar? Vou parar. Tup!